Você sabia que sua conta de luz é uma das mais caras do mundo? E que ainda por cima poderá aumentar até 30%? O Brasil cresce, o Brasil avança, é hoje a sexta maior economia mundial e isto não aconteceria sem energia farta e por um preço mais baixo produzido no Brasil. No Brasil, cerca de 80% da geração de energia vem das hidrelétricas, que é considerada a forma mais barata de gerar energia do mundo. Mas se a energia é tão barata, por que a conta de luz é tão cara? Nos anos 90, grande parte do setor elétrico brasileiro foi privatizado e atualmente empresas privadas lucram bilhões às custas de nós consumidores. No Brasil, teoricamente, as hidrelétricas são controladas pelo Estado. Teoricamente! Porque o controle das hidrelétricas depende das concessões. Concessões para empresas privadas, empresas públicas federais e empresas públicas estaduais. E é aí que mora o perigo. Vamos voltar a 2012. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, acabo de assinar o ato que coloca em vigor, a partir de amanhã, uma forte redução na conta de luz de todos os brasileiros. O Brasil acabou! 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 Mas nem todos comemoram essa medida. As hidrelétricas das empresas estaduais, administradas pelo PSDB, viram seus lucros despencarem por água abaixo. Por conta disso, não aceitaram reduzir e não renovaram os acordos de concessão com o governo. Caso das empresas administradas pelos governadores do Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Mas as turbinas não podem parar. E agora, o que fazer com essa energia que sobrou? Simplesmente podem vender pelo preço que quiserem. Ou seja, enquanto as hidrelétricas públicas federais passam a cobrar R$ 32,00 por cada 1.000 kW, As hidrelétricas administradas pelo PSDB, que não renovaram a concessão, estão cobrando R$ 822,00 pela mesma quantidade de energia. 25 vezes mais caro! O governo fará ainda um aporte de R$ 4 bilhões para a conta de desenvolvimento energético, CDE, além de R$ 9 bilhões já previstos no orçamento da União. As distribuidoras também estão contratando energia a preço mais elevado. Para atenuar esses problemas, vamos tomar medidas para dividir o ônus entre a União, os consumidores e o sistema elétrico. O governo autorizou um repasse de R$ 21 bilhões para as distribuidoras de energia elétrica. E isso não é tudo. Você acha que iria ficar de fora dessa? Em 2015, sua continha de luz vai subir muito para resolver essa brincadeira.